Olá a todos, meu nome é Rudá Batista e na palestra de hoje nós desenvolveremos o tema Direito da Integração Regional e o Desenvolvimento Socio-Econômico à Luz da Constituição Brasileira. Bom, quando nós abordamos a possibilidade de indicações de integração regional à luz da Constituição Brasileira, nós estamos fazendo um link entre direito constitucional e direito internacional. À luz do direito internacional, sabemos que os estados podiam viver isoladamente. Entretanto, com o passar do tempo, percebeu-se que a possibilidade de garantir links ou relacionamento entre os estados era uma possibilidade de ampliar a forma de se desenvolver. Então, a partir dessa perspectiva de necessidade de relacionamento, houve também a necessidade de regular esses relacionamentos. Se você tem uma necessidade interna de regular relacionamento entre os indivíduos que compõem a população de determinado país, também há necessidade de você garantir uma regulamentação das relações entre os países. Mas não é somente no ambiente de relações internacionais que há essa necessidade de regulamentação. Percebeu-se ao longo do tempo que esses relacionamentos poderiam ampliar situações de garantia de melhor desenvolvimento. E assim surgem as opções de integração regional. É como se nós estivéssemos fazendo uma linha de desenvolvimento da possibilidade dos relacionamentos entre os estados. Primeiro, isoladamente, eles tentam se desenvolver. Percebem que sozinhos ficará difícil. Então, se relacionam com outros estados. A partir dessas relações, percebem que, para se desenvolver mais, há uma necessidade de integração. Nessa terceira fase, a fase da integração, surge uma nova possibilidade de observação do direito internacional. Estamos falando, então, do direito da integração, já nessa terceira fase de relacionamentos entre estados. Mas, o que o direito constitucional tem a ver com o direito da integração? Aonde eles se tocam? Qual é a possibilidade de analisar o direito constitucional à luz da integração, justamente para garantir esse desenvolvimento dos estados? É evidente que, quando você está submerso num ambiente de direito internacional, você vai ter a possibilidade de analisar as modalidades de integração. E, a partir dessas modalidades de integração, você tem a noção de que isso daí pode ser analisado também sob o prisma do direito constitucional. Então, nesse primeiro momento da palestra, nós vamos abordar rapidamente as cinco modalidades de integração regional que estão à disposição no ambiente do direito da integração. A primeira, a zona de preferência tributária. Na zona de preferência tributária, há uma possibilidade dos estados que estão se relacionando indicarem uma preferência. Uma preferência no ambiente de relação entre os estados que pertencem àquela região, justamente para garantir um melhor desenvolvimento desses estados. É como se eles fizessem um grupo fechado. E somente nesse grupo fechado as tarifas devem ser realizadas dentro daquela maneira. Aqueles que não estão participando do grupo não estão integrados. Não participam dessa integração regional. Portanto, as tarifas com estes estados são outras. A segunda modalidade de integração regional garante um pouco a mais do que somente uma zona de preferência tributária. Garante a possibilidade das normas não tarifárias, ou as normas alfandegárias ou fitossanitárias, serem também unificadas. É como se nós pegássemos esse mesmo bloco de países e, a partir do momento que se estabelece uma integração regional na modalidade de garantia de regras únicas, fitossanitárias e alfandegárias, tornar-se a vida mais fácil dentro desse bloco. Estamos falando, então, de uma zona de livre comércio. Existe uma possibilidade maior de trocas dentro dos países do bloco. Por quê? A partir do momento que você garante uma unidade de regras para esses países, há uma facilidade para a troca de produtos e serviços no interior desse bloco regional. A terceira modalidade de integração regional é a união aduaneira. A união aduaneira, além de abordar a possibilidade de uma tarifa comum e de um ambiente de regras comum, também indica a TEC, ou Tarifa Externa Comum. Essa tarifa externa comum é a possibilidade dos países desse bloco trabalharem com países extra-bloco, ou seja, países que não pertencem àquela zona de integração, de modo a garantir com que todo o ambiente intra-bloco, ao conversar nas relações com países que não pertencem ao bloco, também estejam em sintonia a uma unidade no tratamento com países que não pertencem ao bloco. Bom, a quarta modalidade de integração, do ponto de vista da integração regional, é o mercado comum. É fácil falar de mercado comum do ponto de vista do direito brasileiro, tendo em vista que participamos do Mercosul, ou Mercado Comum do Sul. Em 1991, Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina se colocaram à disposição um do outro para firmar um tratado internacional, o Tratado de Assunção, que garantiu a possibilidade desses países pleitearem por um ambiente de integração regional. Essa integração regional visava justamente o mercado comum, nossa quarta modalidade de integração. A partir do momento que se fixam regras para a regulamentação desse mercado comum, se estabelece a possibilidade de, por exemplo, um indivíduo brasileiro penetrar o solo argentino, ou uruguai, ou paraguaio, sem ter um passaporte válido, ou sem ter um visto, indicando a autorização desse outro país para ingresso no seu território. Por quê? Havia uma possibilidade de se integrar. Esses países, então, indicaram uma carta verde para a possibilidade de você, como indivíduo, provando somente que é nacional de um desses países, para conseguir ingressar em outro país. A partir do momento que você faz essa comprovação, você tem liberdade de ir e vir dentre os países do bloco. Veja, você garante uma maior rapidez, uma celeridade no intercâmbio de pessoas. Mas não é somente no ponto de vista de liberdade de ir e vir de pessoas. Há também a possibilidade de você verificar essa liberdade no ponto de vista de produtos, serviços e investimentos. A partir do momento, então, que nós temos um mercado comum, nós temos a possibilidade de garantir fluidez de intercâmbio, ou seja, de garantir liberdade nesse intercâmbio, justamente para que, dentro desse bloco, nós tenhamos facilidade de locomoção, temos facilidade de investimentos, temos facilidade de trocas de produtos e serviços. A quinta e última modalidade de integração é a União Econômica e Monetária. Esta modalidade de integração é um pouco mais difícil de acontecer ou de ser visualizada. Tanto que, atualmente, o único ambiente de integração regional que promove uma União Econômica e Monetária é a União Europeia. E por quê? Porque, para a garantia dessa quinta modalidade de integração, há necessidade dos países que pertencem a esse bloco indicarem expressamente entre si que há uma necessidade de garantir uma união política, econômica e monetária. Ou seja, é como se todos esses países se colocassem à disposição de algo único, algo que é supranacional. Veja, a partir do momento que os 28 países da Europa que pertencem hoje à União Europeia se colocaram à disposição dessa quinta modalidade de integração, eles indicaram expressamente que haveria uma política econômica monetária que seria única para aquela região. É como se eles deixassem de lado as fronteiras entre os países e criassem uma grande membrana que abraçasse os 28 países de uma única vez. Cria-se um sentimento de unidade. Cria-se um sentimento de unidade dentro de uma União, a União Europeia. A partir daquele momento, o cidadão de qualquer de um dos 28 países que integram esse bloco regional, na verdade, passam a ser cidadãos europeus. Veja, o passaporte merece, então, uma troca. A capa agora passa a ser um passaporte europeu. A partir do momento que você tem uma União Econômica Monetária, você tem uma moeda única, o euro. Esse movimento de integração é mais intenso. Mas, ao mesmo tempo, ele garante o desenvolvimento regional com mais força. Por quê? A partir desse momento, essa única fronteira que garante a limitação de espaço desses 28 países promove uma possibilidade de relações internacionais como se um único país fossem. Ou seja, ao tratar com outros países que não pertencem ao bloco, tratam com uma força de 28 países. É o que a gente viu recentemente no ambiente brasileiro, ou pelo menos do Mercosul, na tentativa de firmar tratado internacional com a União Europeia. É como se quatro países que são membros efetivos hoje, sem contar com a suspensão do nosso quinto país membro do Mercosul, tentassem falar com a União Europeia como se um bloco fosse, ou seja, um bloco de 28 países. Na verdade, não são dois países se relacionando. São vários países juntos, como se dois países apenas fossem. Esses movimentos de integração regional, então, promovem a facilidade de uma região determinada do globo garantir o melhor desenvolvimento para aquela região ou para os países que pertencem àquele bloco. Bom, se agora a gente já sabe quais são as modalidades de integração, e se nós também já sabemos para que serve essa movimentação de relações internacionais do ponto de vista de garantia de desenvolvimento regional, a pergunta que foi feita no início da palestra é em que ponto isso se relaciona com o direito constitucional? Se nós abríssemos hoje a Constituição Federal, lá no artigo 3º, há uma indicação expressa no parágrafo único de que o Brasil deve se relacionar com outros povos da América Latina a fim de garantir um bloco regional da América Latina a fim de garantir um desenvolvimento regional. Mas será que essa previsão constitucional é fácil de ser concretizada? Será que essa previsão constitucional já está em vias de ser concretizada? Se nós voltássemos no tempo, em 1991 nós teremos realmente o primeiro pontapé dessa possibilidade de integração regional pós-Constituição Federal de 88. Entretanto, essa movimentação não se dá apenas a partir da Constituição. Se voltássemos no tempo para 1948, perceberíamos que, a partir da criação da ONU em 1945, se cria, no ponto de vista de América Latina integrada, a CEPAL, que garante a possibilidade de estudos para desenvolvimento da integração da América Latina. Em 1960, a LAUC também é criada, a Associação para o Livre Comércio da América. Veja, nós temos um movimento de integração regional que é anterior à Constituição Federal. Assim como nós temos uma previsão constitucional de necessidade de integração regional para o desenvolvimento da América Latina. E, a partir de 1991, como efetivo plano de integração, temos o Mercosul, a partir do Tratado de Assumpção, que garante a possibilidade de concretização desse plano de integração. Mas, será que somente, do ponto de vista constitucional, será fácil de realizar, concretizar, essa possibilidade de integração regional? E a resposta é não. É óbvio que, quando nós estamos falando de integração regional, nós não estamos falando somente de direito constitucional. Não estamos falando somente de direito internacional. Estamos falando da necessidade de concatenação da integração de todas as sub-áreas do direito. É óbvio que, para haver uma integração regional, não basta apenas uma previsão constitucional de integração regional. Há uma necessidade de previsão, em todas as outras sub-áreas do direito, de integração entre esses países. A partir do momento que se entende que a integração depende dessa unidade de desígnios de todas as sub-áreas, percebemos que o movimento não é tão fácil. Essa integração regional, do ponto de vista de garantias de direitos para o desenvolvimento, é mais difícil do que uma mera previsão constitucional. Bom, mas a partir desse recorte, o que nós podemos identificar como reflexos da possibilidade de uma integração regional a nível de América Latina? Sabemos que a integração regional é possível do viés do direito internacional. Sabemos que a integração regional é possível e é uma previsão constitucional expressa. Sabemos que esta integração regional depende de uma grande aliança dos países, mas com um toque de todas as sub-áreas do direito. E quais são os reflexos, então, desse ambiente de integração regional? Nós podemos perceber que, do ponto de vista do desenvolvimento regional, a partir do momento que se adota uma das modalidades de integração, se tem um ambiente em que todos os países que pertencem a esse bloco promovem dentro do próprio bloco uma unidade não só de sentimentos, mas também de vontade de garantir o progresso desse bloco do ponto de vista comum. O problema é, se nós temos uma previsão constitucional de integração, se nós temos um movimento intencional de integração, qual será a natureza das normas jurídicas desta integração? Qual será o reflexo do ponto de vista da igualdade soberana dessas normas jurídicas de integração? Se observarmos ainda a Constituição Federal, iremos para o artigo 5º, nos seus parágrafos 2º e 3º. Lá há a previsão expressa de que os direitos e garantias previstos expressamente na Constituição Federal não excluem direitos que o Brasil, por ventura, tenha assinado em tratados internacionais. Ao olhar essa norma constitucional do artigo 5º, percebemos que, se o movimento do Brasil é de se integrar com outros estados por força da própria Constituição Federal, para que essa integração ocorra, há uma necessidade do Brasil firmar tratados internacionais. A partir do momento que ele firma tratados internacionais, haveria em tese um choque entre Constituição Federal e tratados internacionais. Porém, essa própria previsão do artigo 5º nos possibilita entender que o Brasil se coloca à disposição desses tratados. É como se a própria Constituição já prevesse a necessidade dos tratados para a garantia da integração que ela mesma prevê. Ou seja, há uma sintonia no texto constitucional quanto à necessidade de respeitar normas de tratados internacionais, a fim de promover a integração regional que está prevista na própria Constituição Federal. Bom, mas a partir do momento que há essa previsão expressa de garantia a respeito de normas derivadas de tratados internacionais, onde se inserem, do ponto de vista hierárquico, essas normas no plano interno brasileiro? Já que nós sabemos que o Brasil adota a teoria dualista do direito internacional. Ou seja, ele acredita que existe um plano internacional de normas e um plano nacional de normas ou um plano interno de normas. Se nós temos a visão dualista, a pergunta que fica é a partir do momento que buscamos essa integração, por meio de tratados internacionais firmados com outros estados, onde estarão inseridos essas normas do ponto de vista da hierarquia normativa interna brasileira, segundo a Constituição Federal brasileira? Se há um movimento brasileiro de integração, se há um movimento brasileiro de firmar tratados para essa integração, a partir do momento que esses tratados são assinados, são ratificados, eles passam pela necessidade de uma aprovação pelo ambiente interno brasileiro. E a partir dessa aprovação pelo ambiente interno brasileiro, também passam, posterior a essa aprovação, para um momento de internalização ou domesticação desses tratados internacionais. E é aí que a gente volta para o cenário de ordem hierárquica das normas. Há uma previsão expressa na Constituição Federal, ainda no artigo 5º, porém no parágrafo 4º, de que normas internalizadas que versam sobre direitos humanos previstas em tratados internacionais, se aprovadas pelo quórum especial de emenda constitucional, recebem a natureza de emenda constitucional no campo normativo interno. Porém, se não aprovadas pelo quórum específico de maioria qualificada para a emenda constitucional, eles ingressam no sistema interno brasileiro dentro de um grau de hierarquia chamada supralegal infraconstitucional. Por força não da Constituição Federal, mas por previsão em precedente que julga o Pacto São José da Costa Rica como uma norma de direitos humanos que não respeitou o ambiente de quórum qualificado, porém que trata de direitos humanos. E se esse tratado internacional da integração não versar sobre direitos humanos, ele não passará por esse quórum qualificado e ingressará no plano normativo interno, no plano hierárquico de normas legais, ou seja, abaixo da Constituição Federal e abaixo das normas de tratados de direitos humanos que ingressaram por força de emenda constitucional. A partir do momento que você tem essa visão dualista, a visão brasileira, você entende que essa formação da integração regional brasileira com outros países depende então de um movimento brasileiro em favor da integração? Uma possibilidade do Brasil garantir essa integração é um movimento de firmar tratados internacionais com outros países da região que também buscam esse desenvolvimento regional? E a partir do momento que há uma internalização desses tratados internacionais, nós percebemos que há uma possibilidade de indicação brasileira no âmbito interno, de garantia de concretização desse desenvolvimento regional por meio da integração. Mas talvez uma pergunta final, um questionamento final da nossa palestra seria nós sabemos que há um movimento do Brasil para a integração regional. Nós sabemos que essa integração regional visa o desenvolvimento da região. Nós sabemos, a partir de agora, que a Constituição Federal prevê expressamente uma necessidade de integração. Mas mais do que isso, a Constituição Federal prevê expressamente que nós, a partir desse objetivo constitucional de integração, promoveremos uma integração na América Latina. O problema maior é, e se nós quiséssemos dar um passo a mais? Além da integração, um movimento de união, unidade, unidade que criaria, por exemplo, órgãos supranacionais, haveria essa possibilidade? Atualmente, a doutrina se diverge entre a possibilidade de adoção, por força da Constituição Federal, de normas supranacionais e de normas meramente internacionais. É como se nós tivéssemos que pensar agora para responder essa pergunta. Quando o Brasil se coloca à disposição da integração, ele entende que parcela da sua soberania vai embora, ou seja, vai ser indicada indiretamente para órgãos supranacionais, que irão indicar qual é o ambiente necessário para a regulamentação do plano interno, ou não, nossa soberania se manterá intacta, ou seja, criaremos normas internacionais por força da nossa vontade e por força da vontade constitucional, que devem ser internalizadas, internalizadas para a garantia de concretização no plano interno. Para aqueles que defendem um ambiente supranacional, nós teremos, num futuro, a possibilidade de ver a criação de normas, não pelo Congresso Nacional, não pelos movimentos legislativos internos ou domésticos, mas por órgãos que estão acima, acima da soberania nacional. É como se nós tivéssemos retirado uma parcela da soberania para destacar em favor desses órgãos supranacionais. Aqueles que não defendem a possibilidade de supranacionalidade para a integração continuam identificando uma necessidade de internalização das normas, ou seja, nossa soberania continua intacta. Se nós tivermos vontade de nos integrar, nós teremos que manifestar expressamente por meio de tratados internacionais e depois internalizá-los. É óbvio que esse movimento é sensível. É óbvio que haveria uma necessidade expressa da Constituição Federal de previsão de órgãos supranacionais que pudessem retirar essa parcela da soberania nacional. Portanto, quando se pensa em integração regional, há uma tendência a identificar esse segundo movimento, ou seja, o movimento pela integração, pela internalização dos tratados internacionais com a garantia da integridade da nossa soberania. Porém, não podemos descartar o pensamento que promove um ambiente supranacional. É óbvio que, para que isso seja concretizado, haveria uma necessidade de emenda constitucional indicando expressamente essa supranacionalidade ou perda parcial da nossa soberania, visto que a previsão constitucional de integração não prevê e não regulamenta esse ambiente supranacional ainda. Assim, pela palestra de hoje, nós conseguimos identificar que o movimento da integração regional é um movimento previsto constitucionalmente, ou seja, a própria Constituição Federal prevê expressamente o artigo 4º uma possibilidade de integração regional para o desenvolvimento da América Latina. Também identificamos que, dentro desse movimento de integração, há algumas modalidades que podem ser adotadas por esses países que se integram. E, a partir da integração, há uma possibilidade de um movimento que deixa a soberania intacta, ou seja, com a criação de tratados internacionais que, uma vez firmados no plano internacional, devem ser internalizados para sua concretização e respeito no plano interno. Ou, uma segunda perspectiva, identificada naqueles que defendem órgãos supranacionais. Ou seja, a partir do momento em que o Estado coloca à disposição parcela da sua soberania em favor de um órgão supranacional, esse órgão supranacional está acima da norma hierárquica brasileira e teria, então, liberdade de criação de normas de aplicação direta, direta em favor dessa integração regional. Sabemos, então, que a previsão constitucional de integração prevê essa primeira modalidade, a modalidade de soberania intacta. Porém, não podemos descartar o pensamento que pode, no futuro próximo, garantir a vinda de órgãos supranacionais por força de emenda constitucional, visto que já há modelos, no ponto de vista de integração regional, como no caso da União Europeia, que criam órgãos supranacionais para garantir essa unidade de desígnios dos Estados que participam desse bloco regional de integração. E, assim, fechamos a linha de pensamento da nossa palestra. É óbvio que o direito internacional está em contato direto com o direito constitucional e é óbvio que qualquer movimentação de necessidade de integração passa tanto pelo direito constitucional como o direito internacional. Espero que tenham gostado.